Ah, o Meyer, nem acredito que depois de todos esses anos eu vou poder dizer adeus pra esse bairro. Vou sentir saudades? Claro que não, né? Mas vou dizer que sim pra não ficar feia, não ser cancelada. Ai, gente, quem não gostaria de estar no meu lugar? De poder sair desse país, casar e literalmente com um príncipe, né? Só que das Arábias. Oi, Jéssica, vai. Oi, gente. Meu Deus, olha isso, Jéssica. Prazer, que beleza de rio. Coisinha, tem como trazer dois cafés pra ver de nada? Pode gritar. Ai, eu queria tomar uma champanhe. Pode, tem direito, tem direito a tudo. Eu vou dar tudo, eu vou dar tudo. Romário, você podia comprar o sofá desse lá pra pensar, mãe. Não é? Que delícia, né? Cara, eu tô ansioso, Regineu, pra voar, cara. Deve ser um sentimento assim de... Pânico, pânico, pavor, paura, desespero, agonia, suplício. Liberdade, Regineu, imagina, ficar vendo o céu de pertinho, cara. Tu tá com medo, Regineu? Não tem medo, não. É cagaço mesmo. Agora eu vou te falar uma coisa. Da vez que a gente foi pra Miami, que eu fiquei oito horas dentro do avião, eu até que dei uma acostumada. Inclusive, se você passar mal no avião, pode chegar aqui com o tio Regineu e te dar uma moral. Ô, Regineu, pras Arábias não é oito horas de voo, não. É vinte. Eu pedi alguma coisa dessa, vinte horas? Vinte horas. Vinte horas eu não tenho nem emocional pra isso, bebê. Vem cá, não tem um tarja preta aí, não? Eita, agora até soltou o intestino. Nem rolha. Ei, peito pesa? Não. Vai. Corre, corre, corre apertadinho. Vai, Regineu. Isso. Coro! Jess Lovers, já tô aqui na sala VIP. Já, já, a gente vai chegar nas Arábias e eu vou mostrar tudo pra vocês. Gente, finalmente a Glória chegou. Que, Glória? Ela vai com a gente fazer Arábias? Ah, estragou aqui minha live. Desculpa. Joada, chefe, que a gente não pode falar nada que a gente estragou a Arábias. Então, larga de ser chata. Riu, hein? Vamos curtir essa sala VIP maravilhosa. Eu tô só imaginando o jatinho incrível que a gente vai viajar. Ai, tá toda orgulhosa, né, Ju? Não é toda hora que a gente arruma um shake milionário pra casar uma filha que já tava entregue jogada aos ventos, né? Tá com invejinha, né? Espera só até você conhecer o meu bofe, o meu palácio. Gente, todo aquele ouro que eu vou ganhar, eu vou ficar gritando, sou rica, sou rica. Fala-me cara, Jess, você nunca mostrou a cara do seu bofe pra gente. Mostra a cara dele pra nós, Jess, cadê a cara dele? Eu quero mesmo ver a carinha dele e perguntar quais são as verdadeiras intenções dele com a senhorita. Gente, eu espero que sejam as piores possíveis. Ai, que delícia, safada, que safada. Ai, que isso, hein? Que isso, primeira viagem minha e eu já tô como? De jatinho. Ah, não, peraí, jatinho, gente. Tinha só um de avião normal. Ué, o que que tem? Ué, o que que tem? Você sabe que 40% dos acidentes aéreos são com jatinho particular. Eu não vou de jatinho, eu vou de ônibus e tô indo pra rodoviária. Gente, deixa que você emergir negativa. Pelo amor de Deus, você tem que ir com a gente. Sabe por quê? Lá você vai se perder. Não tem transporte público, só tem camelo e carros importados. É, vamos, senta, amor, senta. Relaxa, medita. Só pra falar um negócio pra vocês, tá? Eu estou levando vocês como meus convidados, que é pra família do Mar não achar que eu sou uma perdida e abandonada na vida. Que isso? Mas eu vou pedir uma coisa pra vocês, por favor. Educação. Não olha pra mim não, linda, explica isso pra eles, ó. Por favor, gente, vocês não vão me fazer passar vergonha, hein? É vergonha? Tu não pode ver a vergonha que tu já quer passar. Fala, gente, desculpa, tá? Vocês desculpem, é. Olha a cara das pessoas aqui em volta, Terezinha. Vê se tem alguém com cara de sem educação, cara de estosca, igual vocês. Ó, pra preencher esses requisitos aí, só a gente mesmo. Quer saber? As Kardashians que se cuidam, meu bem. Nós chegamos na alta roda, chegamos na alta sociedade. A gente vai conhecer Narcisa, esse povo todo. Chega educado, então, tá, linda? Baixa de educadinha, princesa. Nós somos educadas, se nós não somos educadas, com mais? Somos. Nós temos etiqueta, nós temos etiqueta, com mais? E vai mostrar pra tu que nós somos educadas? Eu vou ali, não vai beber uma bebida. Partiu molhar o bico? Molha. Vem, bebê, tu vem. Ah, eu vou não, eu vou não. Rede de mel, vem. Tem uma bebida aí, meu querido? Fala baixo. A bebida, a bebida. Vai sair? Sai mesmo.